O Jornal VIP está de volta e a gente vai direto ver aquela oportunidade do mercado, mais exatamente do mercado imobiliário com a WK Imóveis. Para você que começou nessa segunda-feira pensando em investir e em trocar de casa, a gente traz uma dica para você. Hoje estou no residencial Lírio do Vale, o primeiro empreendimento do loteamento Bosque da Mata com elevador. São oito apartamentos, sendo dois por andar, com 68 metros quadrados de área privativa e uma vaga de garagem. Nós, a WK Imóveis, esperamos por você. Venha nos fazer uma visita. Olha, essa dica...